Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. E nesse ano de 2018, claro, um espaço muito mais aberto para você, telespectador, para que você acompanhe o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, saiba realmente como é o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. E esse trabalho, como influencia na sua vida os nossos destaques de hoje do programa TCM Notícias. Acompanhe. TCM cria programa de parcelamento de dívidas que beneficia gestores públicos municipais. Técnicos do Rio de Janeiro apresentam plataforma da educação que será implantada pelo TCM de Goiás. Secretário de Gestão e Planejamento do Estado discute convênio com o Tribunal para atender os municípios. TCE de Santa Catarina e TCM reforçam cooperação técnica entre os tribunais. TCM e UFG vão fazer parcerias para a troca de experiências. Muito bem, você viu os destaques de hoje do nosso programa TCM Notícias. Participe! Entre em contato com o TCM. É o Tribunal de Contas dos Municípios que cuida dos recursos municipais, que fiscaliza todos os dias. E você sabe que você pode acompanhar o nosso programa, entrar em contato com o TCM, dar sugestão no final do nosso programa. Estaremos passando mais uma vez. Como você faz isso? Como você entra em contato com o nosso Tribunal de Contas dos Municípios? Você sabe. Você é quem paga toda essa conta. E hoje, além dos nossos destaques do programa TCM Notícias, nós temos dois entrevistados, mais do que especiais, para falar de um assunto extremamente importante para os jurisdicionados, é de que os prefeitos, os vereadores, têm dívidas com o Tribunal. E como resolver essa questão? O que o Tribunal de Contas dos Municípios está fazendo para que os jurisdicionados possam acertar suas contas com o TCM? Do meu lado direito, Marcelo Terto, advogado, procurador do Estado, chefe da advocacia setorial do TCM. É um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. Prazer é nosso. Do nosso lado esquerdo, Aline Petraglia, Divisão de Controle de Decisões do TCM, que vai falar com você também como o jurisdicionado pode acertar as contas com o TCM, como é esse projeto, como foi aprovado esse projeto aqui na Assembleia Legislativa, extremamente importante. Aline, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. Prazer. Eu gostaria de começar com o doutor Marcelo, que ajudou na elaboração desse projeto que é um refis para que as prefeituras, os jurisdicionados, os gestores públicos possam acertar as suas contas com o tribunal. A gente sabe que a prefeitura faz isso, o Estado também faz isso com os devedores, a população de uma forma geral. Aquele que deve, o contribuinte que deve, pode acertar as suas contas com o Estado, prefeitura, com a União. No caso do TCM, funciona da mesma forma com relação aos jurisdicionados? Certamente. A ideia é oportunizar o jurisdicionado, os prefeitos, ex-prefeitos, secretários, vereadores, todos aqueles responsáveis pela gestão municipal, que têm o poder de ordenar despesas e que estão, por isso, sob jurisdição do tribunal. Há quem compete fiscalizar, incentivar o ajuste na administração dos municípios de Goiás para que eles possam funcionar de acordo com a lei e de forma mais eficiente. Marcelo, a gente sabe que lá o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros, os procuradores, todos os auditores, todos estão trabalhando para que o jurisdicionado erre menos. Porque depois que acontece um erro, vem isso, vem a multa, vem a punição, é difícil de recuperar todos os valores. Isso também é educativo? Passa a ser educativo também? Com certeza. Acho que o programa de recuperação fiscal em si, não. Imagino que tenha até um efeito contrário. Mas ele é um passo porque o tribunal está dando a oportunidade de regularizar a sua situação perante o tribunal antes dele implementar efetivamente novos instrumentos que tornam mais efetivo a autoridade das decisões do tribunal, no caso, no que diz respeito às multas imputadas aos jurisdicionados. É porque é um trabalho que o tribunal está fazendo de forma paralela. Recuperar daquele que deve, mas ao mesmo tempo instruir para que não erre. Sim, essa oportunidade é importantíssima porque é uma questão de virada cultural. É mudança de mentalidade. O melhor é de que não se erre, não se desvie, não se afronte a lei. Mas, até em razão da realidade dos municípios, algumas questões, às vezes, até sem a verdadeira intenção do gestor, ocorre de descumprir alguma limitação fiscal, algum dispositivo legal. E é isso que é interessante nesse projeto também, que tem esse lado de falar, chamar o jurisdicionado, você errou, está ali, tem que pagar, claro. Mas vamos discutir o não errar. O importante é que, inclusive, o presidente Joaquim de Castro teve a iniciativa, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, é o primeiro órgão independente a trazer a Procuradoria Geral para a sua estrutura, a Procuradoria Geral do Estado. E isso é muito importante porque a gestão da carteira de créditos do Tribunal, do fundo do Tribunal de Contas, hoje tem uma atenção especial da Procuradoria administrando esses créditos, cobrando esses créditos e, portanto, tornará desinteressante que aquele que recebeu alguma punição do Tribunal a descumpra. E isso é gestão, né? Isso é gestão. Então, Aline, como o tribunal, o jurisdicionado pode fazer com o tribunal? Ele tem que ir lá, o prefeito, o vereador, o secretário, aquele que tem dívida? Qual o primeiro passo junto ao tribunal? O jurisdicionado, ele deve procurar o tribunal, portando ou uma petição, ou por meio de procurador, portando uma procuração, ou então ele pode pedir um requerimento na divisão de controle de decisões ou no próprio protocolo, preencher, solicitando o parcelamento das multas. E aí ele faz esse protocolo, tem em prazo, nós vamos destrinchar esse projeto, né? Porque ele é amplo, ele tem vários pontos, que é a questão de quanto tempo para aderir, aderir, quantas parcelas, essa coisa toda. Nós estamos iniciando pelo passo primeiro, que é alguém tem que ir até o tribunal e aderir a esse programa. Exatamente. Esse programa, ele é limitado, ele tem vigência de 90 dias, a lei tem vigência de 90 dias. O prazo final para aderir é no dia 7, até o dia 7 de abril de 2018. Então tem 90 dias para o jurisdicionado ir lá. Se ele passar desse prazo não for, logicamente que continua todo o processo sobre esse jurisdicionado. Quer dizer, é uma oportunidade que ele tem de acertar as contas com o tribunal. Ele tem 90 dias para fazer isso e é dividido em 60 parcelas para depois dele acertar com o tribunal? Esse prazo de 90 dias, ele é específico para a extensão do prazo até 60 meses. A pessoa pode fazer um... Desculpe, 60 meses. Isso, 60 meses. Após esse prazo de 90 dias, ele vai poder continuar dividindo em 24 vezes, que hoje é a legislação do tribunal, que permite dividir até em 24 vezes. Esse refiz, ele veio estender o prazo de parcelamento para 60 meses. Então, essa é uma oportunidade, doutor Marcelo, para os jurisdicionados, né? Que, como a Aline disse, da forma que existia até então no tribunal, 24 meses. Com esse projeto, eleva-se para 60 meses as parcelas para os jurisdicionados pagarem. Até 60 meses. Até 60 meses. Uma prestação mínima de 250 reais. Isso é importante. E é importante que o jurisdicionado saiba também de que ele aderir nesse programa, ele não vai sofrer o protesto desse crédito, que é uma ferramenta poderosíssima, que melhora a performance do resgate dos créditos, inclusive públicos, os estados e os municípios já vêm fazendo isso, para a faixa de até 80%. Ou seja, utilizaremos ferramentas e ações poderosíssimas e a oportunidade que o jurisdicionado tem agora, ele deve aproveitar, até porque quem tiver já a execução fiscal ajuizada contra ele, vai ter essa execução imediatamente suspensa. Essa é a importância de estarmos próximos para gerenciar essas situações, para não gerar nenhuma situação de constrangimento entre o tribunal e o jurisdicionado também. E também de qualquer coisa que possa ser questionado possivelmente, né? Claro, claro. Fazendo tudo dentro da lei. Vou pedir uma pausa e nós vamos mostrar uma reportagem agora, do programa que nós fizemos aí, do Tribunal de Contas dos Municípios, que é cursos técnicos do TCM do Rio de Janeiro, representantes do Tribunal de Contas dos Municípios do Rio de Janeiro, estiveram aqui ministrando um curso sobre plataforma digital da educação. Esse ano é o ano da educação que o Tribunal de Contas dos Municípios vai trabalhar. É um negócio extremamente importante essa plataforma que vai ser criada pelo tribunal, para acompanhar de perto a educação em todo o estado. Acompanhe na reportagem. Técnicos do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro estão no TCM Goiás para apresentar o programa de auditoria nas escolas públicas, desenvolvido pela Corte Carioca. O sistema será implantado pelo Tribunal de Goiás, com o objetivo de acompanhar de perto o desempenho das escolas dos municípios. Participaram da apresentação conselheiros, procuradores, secretários, superintendentes e demais servidores do órgão. A plataforma de auditoria vai analisar e verificar o funcionamento das escolas municipais em diversas frentes, dentre elas estrutura, merenda escolar, quadras poliesportivas, climatização e segurança. O principal objetivo do nosso programa é o controle social. A gente busca realmente essa proximidade da população ao órgão. Então, as equipes estão no dia a dia, verificando tudo o que acontece na rede municipal de ensino, lá do Rio de Janeiro. A gente encontra não só os diretores, professores, manipuladores de alimento, mas mandam também entrevistas aos pais, chamam também os alunos, que a gente quer realmente a participação de toda a comunidade escolar. É um programa que já tem 15 anos de experiência nele, já tem um sistema totalmente desenvolvido em relação a isso e que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás está trazendo para a nossa utilização aqui dentro dos nossos municípios da nossa realidade. É importante porque, além da atuação de conformidade, conforme a lei, a aplicação legal de portarias e regulamentos que vinculam a Secretaria de Educação de cada município, aproximação do TCM dentro da sua função de controle externo com a sociedade, que é muito importante hoje e é o que está em voga mesmo. Este ano nós vamos focar na educação, no ano que vem saúde e assim, nesse sentido de poder o Tribunal ser efetivo, mas nós temos que dar ainda mais efetividade no nosso trabalho. Muito bem, você acompanhou esta reportagem. Como eu disse, é o ano da educação do Tribunal de Contas dos Municípios, como o presidente Joaquim de Castro disse também, em 2019 será o ano da saúde. Mas tudo basicamente passa pela educação. Um povo educado com qualidade na educação, sem dúvida alguma, nós vamos resolver grandes problemas nas nossas cidades. Por isso o Tribunal de Contas dos Municípios vai acompanhar de perto como estão as nossas escolas municipais. Um trabalho extremamente importante. E como você sabe, nós estamos entrevistando aqui no nosso programa TCM Notícias de hoje Marcelo Terto, procurador do Estado, chefe da Advocacia Setorial do Tribunal de Contas dos Municípios e Aline Petraglia, divisão de controle de decisões do TCM. Nós estamos falando agora há pouco do prazo que os juridicionados têm para participar desse refis, mas quem, na verdade, pode participar desse refis ali? Podem participar, solicitar o parcelamento, pessoas inscritas e não inscritas em dívida ativa, com ações ajuizadas, bem como pessoas que têm parcelamento ativo no tribunal. Nós temos dados aí, inclusive, da quantidade de processos que estão aí, 3.900. Eu estou vendo aqui um número específico. Se retrata de que isso aí? No ano de 2017, houveram 3.914 imputações de multa. Esse número aí, ou seja, somente em 2017, quase 4 mil multas foram dadas pelo Tribunal de Contas, dos juridicionados de uma forma geral? Geral. Prefeito, vereadores, ex-prefeitos, gestores em geral. Esse é o número de juridicionados que têm a oportunidade agora de regularizar? De regularizar a situação perante o tribunal. Esse número aqui está dentro disso aqui, do que é possível fazer? No geral. No geral. No geral. Pessoas que já têm parcelamento, que estão inscritas ou não inscritas, geral. Doutor Marcelo, dentro desse... O senhor, como eu disse no início do nosso programa, o senhor trabalhou aí para implantar esse projeto, que ele foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, com certeza passou pelo crivo, logicamente, passou pelo crivo dos parlamentares, dos deputados, que também eu imagino que, por ser aprovado, foi importante que eles tenham aderido realmente a essa ideia, porque os deputados eles representam os juridicionados, podemos dizer assim, as bases eleitorais, eles sabem também das dificuldades que é de administrar uma cidade. Dentro desse projeto aprovado aqui na Assembleia Legislativa, o juridicionado, ele pode, no meio do caminho, entrar com algum recurso, fazer a revisão das dívidas que tem no tribunal, para tudo, não para? Como funciona isso mecanicamente, já a partir do momento em que o juridicionado acionou o refis? Se o juridicionado tiver oportunidade ainda de recorrer das decisões do tribunal, recursos que eu falo, nós damos o nome de recurso, mas na verdade ele tem uma natureza de revisão da imputação de débito ou de multa que foi aplicada a ele. Se houver essa oportunidade, inclusive com embargos excepcionais, que é um instrumento previsto na legislação orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios, ele pode sim manter a discussão a respeito da dosimetria da pena aplicada a ele e ainda assim fazer o parcelamento. O que ele deve estar ciente é de que ele não pode perder o prazo, ele tem que fazer o parcelamento e no caso de eventual revisão da parte dos órgãos competentes do tribunal, dos órgãos que tem o jurisdição sobre ele no tribunal, as turmas e o próprio plenário, o parcelamento, o refis dele vai ser recalculado. Esse prazo, mas aí continua o prazo, ele vai ter 60, 90 dias para entrar, aí ele tem 60 meses para depois de acertar com o pagamento, mas nesse processo como o senhor tem dito, ele pode entrar com recurso, se ele achar que a dívida está alta, a multa foi alta, mas o prazo continua, ele pode ser feito o recálculo, pode ser feito o recálculo da multa também dentro desse processo. Deferido o recurso, vai ser feito um recálculo do parcelamento, mas é bom lembrar que esse recurso é para aquelas situações em que o valor está acima dos limites regimentais. O limite regimental que nós colocamos? Do artigo 47A da instrução do regimento interno do tribunal. A gente vai falando sobre esse tema para o juridicionado, para a sociedade, para o telespectador, porque é recurso do cidadão, isso é dinheiro do povo, foi retirado lá do município e há oportunidade agora para que os juridicionados, prefeitos, vereadores, secretários, gestores públicos municipais possam acertar as contas com o tribunal. Nós vamos mostrar agora uma entrevista que técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina estiveram no TCM para tratar da implantação de um sistema eletrônico que vai facilitar o envio de documentos pelos municípios. O programa faz parte do termo de cooperação entre os tribunais. Quem explica como vai funcionar é o superintendente de gestão técnica do TCM, Petrônio Pires de Paula. Acompanhe. O resultado prático que a gente pretende é implementar o sistema de processo eletrônico no âmbito do Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás, facilitando a vida do juridicionado e também a do servidor do nosso tribunal. Porque o juridicionado poderá protocolar os seus processos via sistema eletrônico, não precisar mais deslocar a capital, a sede do tribunal para fazer a protocolização da sua prestação de contas. Tudo isso se dará via sistema eletrônico, que é esse convênio que foi firmado entre o TCM Goiás e o TCE de Santa Catarina, onde vai permitir essa agilidade, essa celeridade na análise e também na protocolização das prestações de contas no âmbito dos municípios goianos. Muito bem, você acompanhou a entrevista do Petrônio Pires de Paula, superintendente de gestão técnica do Tribunal de Contas dos municípios. O tribunal movimentando, saindo de Goiânia, de Goiás, procurando parcerias em outros estados, claro, para melhorar o trabalho do TCM. Na ponta está o cidadão, melhorando o trabalho do Tribunal de Contas dos municípios, melhora a fiscalização, melhora a gestão dos municípios, cobrança maior sobre os prefeitos, vereadores, secretários e também a assistência a eles para que errem menos. Daqui a pouco nós estaremos de volta com mais informações no seu programa TCM Notícias. Um intervalo agora. Em um mundo de diversidades, a fé prega o amor e a igualdade. Então por que alguns praticam a intolerância e a desigualdade? O respeito não escolhe fé. O Ministério Público de Goiás acredita no respeito às religiões. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e o transporte. Além do longo tempo gasto com o envio, que pode chegar a sete meses. Agora os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos, com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, trazendo informações do Tribunal de Contas dos Municípios. Aproximar cada vez mais o TCM de você, que mora aí na sua cidade, precisa de educação, saúde, lazer, transporte. E é claro, paga imposto demais e quer ver uma cidade cada vez mais bem administrada. Por isso o Tribunal de Contas dos Municípios faz debate, fiscaliza, orienta, traz os juridicionados aqui para a Goiânia, para cursos, vai até os municípios também. Tudo isso é importante. Você vai acompanhar agora que Estado e Tribunal de Contas dos Municípios discutem parceria para a troca de informações sobre o desempenho dos municípios nas diversas áreas, como educação, saúde e segurança pública. O secretário de gestão e planejamento, Joaquim Mesquita, esteve no TCM discutindo o assunto. Acompanhe nesta reportagem. O secretário de gestão e planejamento do Estado, Joaquim Mesquita, proferiu palestra no TCM sobre a participação dos municípios no programa Goiás Mais Competitivo e Inovador. São 15 indicadores avaliados nas cidades, em moradia, saúde, educação, segurança pública, obra, entre outras áreas. De acordo com o secretário, a novidade do programa é a aliança municipal, já que as prefeituras e câmaras têm papel relevante na melhoria dos serviços prestados à população. Nós hoje apresentamos aqui aos conselheiros do TCM, ao seu corpo técnico, a aliança municipal que vem sendo implementada pelo governo do Estado e que, em última instância, busca melhorar a qualidade de vida da população com a implementação de programas e de projetos para a melhoria de indicadores nessas áreas tão importantes para a população do Estado. O conselheiro Valcenor Brás, responsável pela avaliação do índice de efetividade da gestão municipal, elogiou a parceria. Então, esses dados nós temos dos 246 municípios e que podemos compartilhar com o Estado, tanto para complementar a parte deles, quanto eles também fornecerem os dados para que a gente possa complementar a nossa avaliação. Muito bem, você acompanhou esta reportagem do que é fundamental gestão de qualidade nos municípios, no Estado. Você sabe também que está acompanhando o nosso programa TCM Notícias. Hoje, nós estamos entrevistando o Marcelo Terto, procurador do Estado e chefe da Advocacia Setorial do Tribunal de Contas dos Municípios, e a Aline Petraglia, divisão de controle de decisões do TCM. Nós estamos discutindo o REFIS, que é um programa aprovado pela Assembleia Legislativa que permite com que os juridicionários, os prefeitos, os vereadores, gestores públicos, de uma forma geral, possam acertar as contas com o TCM. Aline, acertar as contas com o TCM significa perdão? Não. Esta lei não traz esse tipo de benefício, não inclui perdão, não renegocia, não exclui juros nem atualização. Ela é uma extensão mesmo para 60 meses, de 24 para 60 meses. Que antes o Tribunal permitia que fizesse essa renegociação ou pagasse essa conta em 24 meses, com o projeto passou-se para 60 meses. Como a gente disse aqui no nosso programa, o juridicionário tem 90 dias para aderir a esse mecanismo, chegar lá ao Tribunal e dizer, olha, nós queremos acertar as nossas contas. Aí, obviamente, haverá um processo dentro do Tribunal de Contas dos Municípios. Doutor Marcelo, esse recurso advindo do pagamento das multas, e também nós falamos aqui da questão do perdão, que não existe perdão para o juridicionário, é o momento dele acertar, e o senhor já disse aqui, é o primeiro, praticamente quase único, um tribunal que se está fazendo com que o juridicionário possa acertar as contas em um prazo maior. Com certeza, Lopes. É uma oportunidade que o tribunal, sensibilizado com a realidade, com a proposta de modificar essa realidade, dá ao juridicionário de regularizar a sua situação. Mas é preciso que o juridicionário tenha a plena noção de que não há uma anistia da sanção que foi aplicada a ele, absolutamente, e muito menos o perdão em relação à reparação dos danos que é devida aos municípios. Está cometido. É, porque a titularidade da multa é do TCM e a titularidade da recuperação, da reparação do dano que foi causado ao patrimônio público municipal é do próprio município. Nós estamos falando aqui, unicamente, das multas. E por que é importante aproveitar essa oportunidade? Porque o tribunal dificilmente dará outra. O que acontece é que o tribunal se utilizará de instrumentos mais eficazes, com uma repercussão maior na vida dos seus juridicionados, que é o protesto, porque se não regularizar, se não fizesse parcelamento, se não aproveitar essa oportunidade única, o juridicionado pode ter seu crédito na praça restringido, perder seu cheque especial no banco, cartão de crédito, não poder comprar crédito na praça, ou seja, vai haver limitações de todas as ordens que se possa imaginar. Porque ele saiu da administração, a administração continua nele, né? Continua nele. Leva para a vida, onde ele estiver, em qualquer lugar, ele vai estar com um nome, com um problema, como o senhor disse, na praça. Não se leva só o que fez de bom, se leva o que se fez de errado também. O que se fez de errado, se houver dolo, culpa, responsabilidade, ele tem que responder por ele. Como a gente está dizendo isso aí, serve para ex-prefeitos, ex-vereadores, ex-gestores, pessoas que estavam passando pela administração, que têm algum problema, que possam acertar as contas com o tribunal. O senhor disse aí que recurso de multa fica para o tribunal. Só para o telespectador entender melhor, por exemplo, se um ex-prefeito, ou um vereador, ex-vereador, tem, suponhamos, 10 mil reais, foi a imputação da multa, do débito sobre ele. Aí vem multa em cima disso aí. E, recuperando esse valor, entrando no refis, o recurso, parte do recurso vai para o município, volta para o erário público municipal e uma parte vai para o tribunal? Não, absolutamente. O que é do tribunal é só a multa. Só a multa, isso. Parte sancionatória, propriamente. Só a multa que fica para o tribunal. Em razão da sua natureza institucional, da sua competência para tomar contas dos gestores públicos, que são seus jurisdicionados, ele também pode imputar o débito. O débito, ele torna líquido, certo e exigível a responsabilidade pela reparação do dano que foi causado ao patrimônio público. A titularidade para recuperar esse débito, esse crédito proveniente da imputação de débito é do município, a procuradoria do município que vai executar. O que o tribunal, o que compete ao tribunal é recuperar a multa, que é o aspecto sancionatório da parte dispositiva das suas decisões. Ele aplica uma multa de R$ 10 mil e pode imputar um débito de até R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, a depender do dano que foi causado ao patrimônio público. Mas esse, não, essa, esse crédito... Aí essa parte maior, aí a procuradoria do município... É quem vai buscar. A recuperação desse crédito não é competência nossa, não é competência do Estado, porque o tribunal de contas, apesar de ser um órgão constitucional independente, ele integra a estrutura da Unidade Federativa do Estado de Goiás. Isso mesmo, nós estamos comentando sobre um assunto extremamente importante aqui no nosso programa TCM Notícias. E eu vou mostrar agora para você, telespectador, uma reportagem que nós fizemos na Universidade Federal de Goiás. O TCM está discutindo uma parceria com a UFG. Veja só. O presidente do TCM, Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco Ramos, Valsenor Brás, Vasco Jambo e o procurador-geral, José Gustavo Ataíde, estiveram reunidos com o reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivardo Madureira, para discutir parceria entre as entidades. Principais assuntos tratados, a realização de concursos públicos dos municípios, cursos de contabilidade para gestores e a troca de dados entre a universidade e o tribunal. Uma comissão será formada para avançar nas parcerias. Esse é o grande negócio da universidade, justamente formar a gente em todos os níveis, seja na graduação, na pós-graduação, seja na formação continuada. Aqueles profissionais que precisam de fazer as atualizações, nós estamos prontos para fazê-las e, claro, contando com a parceria do TCM, isso vai ficar muito mais fácil. A gente soma as nossas expertise para atender isso e antecipar. Comentamos aqui, gastar menos energia na correção e mais na prevenção, certamente todos vão ganhar. Estabelecer essas cooperações, nós vamos fazer para qualificar nossos servidores, para qualificar o servidor do município e, acima de tudo, fazer com que a administração pública ganhe qualidade no seu serviço. Então, o nosso objetivo é justamente isso, fazer essa cooperação com a Universidade Federal de Goiás para que nós possamos, cada vez mais, dar ao cidadão uma certeza de serviços prestados de boa qualidade. Muito bem, você acompanhou esta reportagem com a Universidade Federal de Goiás, o quanto é importante o Tribunal de Contas dos Municípios. Na verdade, a união de todos os poderes. Quando se tem um tribunal que vai até a universidade, a universidade até o tribunal, claro que, na ponta, quem ganha é a sociedade, é o cidadão. Isso que é extremamente importante. Nós estamos terminando o nosso programa TCM Notícias de hoje, discutindo este projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa de Refis, que é de refinanciar a dívida dos juridicionados. A Aline Petraglia, Divisão de Controle de Decisões do TCM. Aline, um prazer tê-la recebida aqui no nosso programa, muito importante, para falar com o juridicionado. Mas você tem aí mais uma colocação que é importante. Se o juridicionado, a partir do momento em que ele aderir ao programa, se ele deixar de pagar parcela, fica suspenso. Como é que é isso? Se houver um atraso de três meses no pagamento das parcelas, o benefício do parcelamento é cancelado. E, em consequência disso, pode haver o protesto, o encaminhamento do processo para ser faz para inscrição em dívida ativa. Aquela punição toda que o doutor Marcelo disse, né? Muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui do nosso programa TCM Notícias. O programa, claro, que quer falar sempre com você, telespectador, de assunto extremamente... É dinheiro. Isso aí é recurso do cidadão. É o dinheiro do imposto do cidadão que está por aí. E todo mundo tem que trabalhar da melhor forma possível para preservar os recursos do cidadão. Doutor Marcelo, prazer também tê-lo aqui no nosso programa, falado com o senhor, explicado esse projeto. O senhor que trabalhou dentro desse projeto aí para que ele fosse aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Eu gostaria que o senhor deixasse como mensagem direta para o judicionado. O que tem que fazer? Correr atrás do tribunal? Ir ao tribunal rapidamente? Com certeza, Lopes. É importante que o juridicionado, o prefeito, ex-prefeito, vereador, presidente das câmaras municipais, secretários, ex-secretários, procurem o tribunal. Procurem compreender o papel, o relevante papel institucional que o TCM exerce como forma de aprimorar a qualidade da gestão pública municipal. E o TCM não está fazendo nenhum favor ao juridicionado. O que ele faz neste momento é dar uma oportunidade para que ele regularize sua situação e que ele tenha a certeza de que, oferecendo essa oportunidade, o próximo passo é garantir a máxima efetividade e autoridade às decisões dos tribunais. Essas sanções têm um caráter pedagógico, elas têm uma funcionalidade, uma função social muito importante e elas têm um destino que é muito bom, que é investir ainda mais nesse serviço de fiscalização, de formação e qualificação dos gestores públicos municipais, através desse serviço diário, cotidiano do Tribunal de Contas, não com aquela mentalidade de que a prioridade é repreender, funcionar com caráter eminentemente repressor, mas mais ainda com caráter preventivo, educativo, informativo, para que a gestão pública municipal erre menos e preserve melhor o patrimônio. Nós colocamos aqui recursos, nós colocamos quantos gestores públicos devem. Ele não está devendo ao tribunal, está devendo à sociedade, o tribunal, porque o recurso no final da ponta é público, é do cidadão que paga imposto, é dinheiro que tem que ir para educação, saúde, lazer, habitação. No caso, ele vai ser investido, ele é vinculado diretamente a esse trabalho de informação, qualificação e formação dos gestores públicos municipais. O Tribunal de Contas dos Municípios tem essa função, que é a mais importante que ele executa e é constitucional por isso, que é de levar, de incentivar, motivar a gestão pública municipal a se aprimorar a cada dia. Para que ela seja cada vez melhor. Muito obrigado, senhor, já disse isso, pela participação aqui no nosso programa TCM Notícias, com certeza vocês voltarão outras vezes, nesse ano de 2018, porque é preciso debater as cortes, e aqui nós temos como o maior exemplo é a participação dessas pessoas aqui no nosso programa TCM Notícias, para discutir com você, para conversar com você, e você precisa participar, ajudar a fiscalizar, você que está aí no interior, você que conhece gente que mora no interior aí, mande as suas mensagens para o Tribunal de Contas dos Municípios, nossos canais de comunicação do TCM estão aí, para que você participe. A sua participação é fundamental. Seja também alguém, um agente que fiscalize nas cidades, que mande as suas informações para o TCM. Você viu aí que nós mostramos na nossa reportagem, aqui no nosso programa, esse ano é o ano da educação. Você que tiver algum problema na sua educação, você vai saber como mandar as informações aqui para o TCM. Muito obrigado pela sua estar aí participando, olhando, assistindo o nosso programa. A gente fica muito grato por isso. Logo, logo nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Até lá. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho